Com um olhar para o futuro e foco na satisfação dos clientes, a Expresso Guanabara chega aos 30 anos consolidada como uma das maiores empresas de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. E agora com a novidade, a Expresso Guanabara aumentou sua abrangência de 800 para mais de 2 mil municípios. Confira. Com três décadas de existência, a Expresso Guanabara tem mais do que serviço para oferecer. Tem histórias de compromisso, referência e qualidade no que faz. Para a Guanabara, oferecer o melhor atendimento é questão de responsabilidade. E isso passa pelo processo de unificação de marca. Hoje, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste já tem Guanabara. Mas, com a unificação, chegará ainda mais longe. A Expresso Guanabara tem de quatro regiões, 800 municípios. E agora, no processo de unificação de marca, a Guanabara passa a ser a marca do grupo Guanabara. E isso, na prática, vai implicar agora uma abrangência de mais de 2 mil municípios. Ou seja, você vai viajar com a Guanabara, viajando em ônibus novos, com diversidade de classes de serviço. Do serviço leito, do serviço cama, do semi-leito, do executivo, do convencional. Ou seja, nós temos um serviço para o nosso público, para cada perfil do nosso cliente. 90 novos ônibus já foram adquiridos. O padrão de qualidade, ah, esse, o piauiense e boa parte do Brasil conhecem bem. Pois ele é o diferencial da marca. Estamos vivendo um momento maravilhoso. A recuperação do pós-pandemia, a aquisição de 90 novos veículos, com o que há de mais moderno a nível de Brasil, inclusive operando aqui no estado do Piauí. É um processo agora de unificação de barca Guanabara como marca nacional. Em dezembro de 2022, a Expresso Guanabara recebeu dois grandes prêmios. Em dezembro, nós ganhamos, pela uma das principais revistas do setor de transporte do país, na verdade, a principal, a revista Maiores e Melhores do Transporte, nós ganhamos como a melhor empresa de transporte rodoviário do Brasil de 2022. E, além disso, existem as empresas de cada setor, rodoviário, aéreo, ferroviário. E, pela primeira vez, o modal rodoviário ganha como a melhor, entre as melhores, no transporte de pessoas com a Expresso Guanabara. Não dá para falar de Guanabara sem lembrar dessa música, né? Um casamento perfeito. E ainda viramos hit musical, sendo uma das músicas mais tocadas no Brasil. Então, realmente, é a coroação de todo um trabalho de pessoas, de profissionais, que muitas vezes até não aparecem, mas de toda uma equipe competente, profissional, focada em prestar um ótimo serviço para os nossos clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho